Malta, sejam muito bem-vindos aqui ao SM Pro, o melhor canal do mundo online de Soccer Manager. Hoje, pela primeira vez, vou fazer um dos vídeos especiais sem ir à edição, malta. Portanto, isto tudo é com a mistura automática. Tudo o que vai acontecer neste vídeo vai ser indireto, embora não seja mesmo indireto, porque vocês vão ver este vídeo já gravado, mas vai ser tudo feito no momento, malta. Então vamos lá. Hoje vamos falar de ligas grandes ou ligas curtas. O que é que é melhor para nós quando escolhemos uma liga? Será que devemos escolher uma liga grande, uma liga inglesa, uma liga italiana, espanhola, argentina, brasileira? Ou vamos para uma liga mais curtinha, uma liga de poucas equipas, malta? O que é que é melhor para nós como treinadores no SM de fazer? Malta, não se esqueçam de deixarem o vosso likezinho e subscreverem o canal, porque já sabem, aqui é só as melhores dicas do SM, malta. E ajudam-nos a crescer, porque nós podemos ser um canal que conta com a ajuda de vários dinossauros do SM, mas como o YouTube somos ainda bebés aqui no YouTube, malta. Portanto, contamos com a vossa ajuda. Malta, então vamos lá, vamos lá começar. Maltinha, então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar o meu perfil. Mas para chegarmos a uma conclusão, malta, eu vou avaliar o perfil de três grandes treinadores mundiais. Então o primeiro vai ser o melhor treinador da nossa comunidade, o Messias... O melhor treinador? Não. O treinador que está mais acima no ranking da nossa comunidade, que é o Messias Santista. Ele é um treinador do Grupo Histórico na São Brasil e atualmente está no top 6, 6, no ranking mundial de treinadores, malta. Treinador do SM, ele está em sexto. É o treinador da nossa comunidade que está mais à frente neste momento. Depois vou avaliar o Rui Cilenoz. O Rui Cilenoz, neste momento, está em 66, mas como podem ver aqui ele está inactivo. Ele foi durante vários anos o top 1 mundial, malta. E era português da nossa comunidade. Era, de facto, um treinador super famoso e ainda é, como é óbvio. Mas ele deixou de jogar há... deixou de jogar, quer dizer, está a jogar menos há alguns meses. E vamos também avaliar como é que ele fazia para se manter durante tanto tempo no ranking número 1 do mundo, malta. Que é um feito inacreditável. E depois vou avaliar o treinador turco, Stera, que é atualmente o ranking número 1 mundial, malta. Vamos avaliar estes 3 treinadores para chegar à conclusão. O que é que será melhor? Uma liga curta ou uma liga longa? Vamos lá ver, malta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos aqui ao meu perfil. Se nós avaliarmos as minhas ligas feitas, nós temos aqui um... Eu estou pelo computador, na versão do computador. Nós temos aqui acesso às melhores ligas. Portanto, às ligas em que fazemos mais pontos de treinador. E o meu top 5, não é? Porque isto faz aqui um top 5. Se vocês repararem, são sempre ligas longas. Portanto, é a liga argentina, inglesa, italiana, holandesa. Esta até foi uma liga especial ou... Não, acho que foi a liga alemã. Na altura acho que havia a liga alemã. Pronto, agora não sei ao certo. Mas se reparem que é giro de ver termos muitos pontos de treinador, mas são ligas longas, malta. Será que as ligas longas compensam em relação às ligas curtas? Porque é assim. As ligas longas dão muitos pontos de treinador, mas também demoram mais tempo. As ligas curtas demoram menos tempo e dão menos pontos de treinador. Portanto, o que é que será que compensa nestes casos? Malta, eu próprio já fui um jogador para o ranking. A jogar para o ranking. Eu já fui 60... Ranking mais ou menos 60 e tal mundial. Embora na altura não existisse... Era outro sistema. Ainda não havia boss coins. Existia bilhetes de época. Era um bocadinho diferente. Nem todas as pessoas contavam para o ranking. Portanto, era um bocadinho diferente tudo isso. Neste momento sou ranking 11 mil. Porque comecei a jogar há pouco tempo. Quem acompanha aqui o canal OSM Pro sabe bem disso. Portanto, estamos a subir devagarinho aqui no ranking. Porque como sabem, este ranking é baseado na vossa prestação dos últimos 6 meses como treinador. 6 meses, não? Então, é assim. Aqui, primeiro treinador a avaliar. Mas, já agora, queria falar também disto. Reparem, aqui nos meus palmarés eu tenho várias... Eu vou aqui à conta número 1, que é a que eu usava para... Cliquei aqui no espaço para me ordenar já pela conta número 1. E eu quando jogava para o ranking... Reparem, aqui são ligas miseráveis. Mas eu quando jogava para o ranking, jogava mais ou menos assim. Isto foi um período que eu estive a jogar para o ranking. E reparem que eu me baseava principalmente em ligas mais curtas. Ok? Fiz aqui uma sequência de ligas. Dá-me a sensação que isto era na Andorra. Uma liga assim desse género. Uma sequência de ligas onde ganhava bons pontos de treinador. Portanto, havia ligas obviamente que corria melhor que outras. Portanto, estas foram muito boas. 6 mil pontos numa liga de 9 equipas é bom. 2 mil é mau. Portanto, pode correr bem e pode correr mal. Mesmo jogando para o ranking, depende também da competitividade que vocês têm na vossa liga. Portanto, eu próprio já joguei ligas curtas. Esta então era muito curta. Era uma liga só de 8 equipas. Em que eu ganhei 4 mil pontos. Mas ligas curtas conseguimos fazer ciclos mais rápidos, malta. Então vamos lá ver como é que atualmente o melhor treinador da nossa comunidade está a jogar para o ranking. Então vamos aqui a clubes. Vou clicar nos clubes. E aqui temos aqui a dizer que a conta número 1 dele, o espaço número 1 dele, é que está a jogar para o ranking. Reparem, ele aqui está no top 6 mundial. Os outros rankings já não interessam. Então o que é que a gente vai fazer? Vai clicar aqui. E vamos clicar no... Outra vez aqui, ordenar para os espaços. E agora vamos ver como é que ele tem jogado ultimamente. E reparem bem, malta. Como é que têm sido as últimas ligas deles. Vejam lá se vejam aqui alguma liga longa. Não há, malta. Não há. Ele realmente foi a muitos países. Jogou aqui na Albânia, no Canadá, no Kosovo, na Irlanda. Portanto, só ligas curtinhas, onde ele era o objetivo último. Claro, para ganhar mais pontos de treinador, escolhemos o último objetivo possível. E as ligas acabavam rapidamente, malta. Então ele conseguiu ganhar aqui muitos pontos de treinador. Fazer grandes ligas de 7 mil pontos, que é fabuloso, claro. Ligas de 7 mil pontos, que são ligas apenas de 10 equipas e continua assim a rodar. O Messias, atualmente, o Messias Santista, atualmente está a jogar aqui nesta liga da Arménia. Neste momento ele está na Arménia. Eu vou aqui por treinadores. Ele está nesta liga. E as vantagens de entrar numa liga curta, não só são de fazer vários pontos de treinador e a liga rodar várias vezes, como também tem a oportunidade de facilitar encher a liga. Ou seja, torna-se mais fácil encher uma liga curta, porque é preciso menos treinadores. Também isso é um dos fatores. Ele neste momento está em primeiro, escolheu uma equipa de último objetivo, e está já com 5 mil pontos de treinador nesta liga. Eu diria que a liga está a correr muito bem, apesar de ele às vezes até fazer ligas melhores que estas. Mas está a correr bem a liga. Outra das vantagens, é quando vocês começam numa liga destas pequeninas, normalmente são ligas onde o futebol não está muito desenvolvido. Então os plantéis são muito fracos. Todos eles são muito fracos. Então um treinador que sabe o plantel, no caso, como o Messias Santista, neste caso, ele vai ter muita vantagem perante os outros treinadores. Porquê? Porque ele vai evoluir o plantel, porque os plantéis vão ser muito reduzidos, vão ter todos no início valores de 30 milhões, mais ou menos, e ele vai conseguir evoluir o plantel, ele é esta equipa, rapidamente, usando estratégias de evolução do plantel, que eu já ensinei aqui no canal várias vezes, ele vai evoluir o seu plantel muito mais rapidamente do que os outros adversários, porque os jogadores menos valiosos, portanto, eu até uso a referência dos 14 milhões, mas isso não é uma referência oficial, esses jogadores menos valiosos são vendidos muito mais rapidamente. Então ele consegue fazer ciclos de vendas e compras muito rápidos na sua equipa e melhora a equipa muito mais rapidamente em relação a treinadores que são normalmente inexperientes, porque estas ligas são compostas por treinadores inexperientes, quem joga para o ranking. Ele, assim, não tem muita dificuldade em estar nas posições de cima e fazer sempre boas épocas, faz sempre boas épocas com esta estratégia. E é isto, então o Messias Santista está visto, ele está a usar esta estratégia, vamos ver como é que o Rui Silenós está a fazer atualmente. Ele atualmente está inactivo, ele está numa liga neste momento em que foi convidado, nem sequer é uma liga para jogar para o ranking, está simplesmente a jogar para se divertir no convívio, e o Rui, eu também estou nesta liga, por acaso, que é uma liga em que o grupo Eder Resolve faz 4 anos, estão a festejar o seu 4º aniversário e convidar o Mami e o Rui a fazer parte também desta liga. E o Rui neste momento está inactivo. Mas o que é que ele fazia quando jogava para o ranking? Então vamos lá clicar aqui nas tacinhas dele. Portanto, o que ele fazia era o seguinte, vou aqui clicar outra vez por espaço, reparem bem, reparem bem, a última liga que ele completou foi dia 30 do 10 deste mês, portanto foi no final do mês de Outubro, Novembro, Outubro. No final de Outubro ele acabou a última liga, portanto ele está mais ou menos inactivo há 2 meses, e como eu vos expliquei o ranking baseia-se principalmente nos últimos 6 meses, nos últimos 6 meses do treinador. Portanto, como ele já está há 2 meses inactivo, ele baixou muito o ranking, ele estava no topo mundial, mais ou menos nesta altura, por acaso até nesta altura já não estava, já estava para aí em 2º ou 3º mundial. Mas pronto, estava muito bem no ranking, e como parou de jogar 2 meses, ele baixou logo muito, já está a 60 e tal no ranking mundial, e vai descer muito mais, com certeza. Ok, então, e ele usava esta estratégia? Conseguia encher ligas muito curtinhas, fazia uma pesquisa, uma pesquisa, portanto, ia aqui à comunidade, ia aqui às ligas, ia aqui às ligas, eu até posso fazer, e usava esta mesma estratégia, via quais são as ligas mais equilibradas, e usava esta estratégia de fazer ligas curtas. Então, malto, o que é que ele fazia? Ia aqui às ligas, e é assim que joga para o ranking, malto. Ia aqui às ligas, e ia ver, clicava aqui nos clubes, para ordenar das mais pequenas para as maiores, e ia ver aqui as mais pequenas, como é que elas estão. Umas estão mais atualizadas que outras, por exemplo, esta da Andorra, só foi atualizada em 2019. Mas vamos clicar, por exemplo, na da Andorra. Nós temos aqui este plantelzinho, e reparem, que a pior equipa da Andorra, tem o objetivo 6º. Portanto, às vezes, conseguimos ter equipas de objetivo 7º, o que ainda é melhor, porque nos dá mais pontos de treinador. Portanto, também é bom verem, o objetivo mais baixo possível, nós queremos o objetivo mais baixo possível, para conseguir ganhar mais pontos de treinador. E queremos que haja muitas equipas de objetivo alto. Esta liga é boa por isso, reparem, 3 equipas são objetivo 1, 2, 2. Portanto, quase metade da liga, são objetivos altos, malta. Portanto, jogar contra estas equipas, vai-vos dar logo muitos pontos de treinador. Portanto, esta liga era uma boa opção. Melhor seria se esta equipa, em vez de ser objetivo 6º, fosse objetivo 7º. E ainda era melhor. Vamos ver aqui, por exemplo, a outra. Por exemplo, aqui o Azerbaijão, por exemplo. E vamos aqui analisar esta equipa ao pormenor. Portanto, tem ainda mais, malta, tem ainda mais, tem 4 equipas de objetivo muito alto. Portanto, objetivo 1, 2, 2, 2. Tem 4 equipas. Portanto, nós temos 7 jogos em cada volta, 4 deles são contra objetivos muito altos. E nós podíamos escolher esta equipa de objetivo 16º. E reparem que o valor do plantel, em relação desta para esta, é quase nada. São 6 milhões, malta. E vocês, se souberem, evoluiu o plantel, peguem nesta equipa, fazem a estratégia que eu vos ensino aqui. Portanto, metem logo 4 jogadores à venda, pelo máximo valor, porque são valores pouco valiosos, e vão comprando e revendendo, comprando e revendendo, sempre 4 jogadores à venda, interruptamente, malta. E conseguem rapidamente evoluir o plantel a níveis astronómicos, e com isso fazer muitíssimos pontos de treinador. Portanto, esta liga do Azerbaijão também seria uma excelente escolha para quem joga para o ranking. Temos aqui, por exemplo, aqui a Liga do Canadá, e vai ser a última que eu vou ver agora. E também, portanto, não me parece tão boa como a outra. Portanto, a outra tinha 4 equipas muito fortes, esta tem 2 equipas fortíssimas, e 4 de objetivo 3. Portanto, não há nenhuma de objetivo 2, mas também não há nenhuma de objetivo 5. Portanto, era uma opção, mas se vocês verem, por exemplo, se vocês escolherem esta equipa, que é a melhor de objetivo 6, não vale a pena escolherem esta, escolhem esta, porque têm os mesmos objetivos, escolham esta, e a diferença é de 6 milhões para o plantel de cima. Também era uma boa escolha, malta. Portanto, é verem qual é que vos agrada mais para a vossa liga, e tentarem enchê-la, porque isso é que vos ajuda muito, malta. Mas não cedam à tentação, não criem multicontas, malta, porque isso vai prescorrer mal a longo ou a médio prazo, isso é contra as regras do ESM, não se pode ter multicontas, evitem fazer transferências suspeitas entre os treinadores que se conheçam, e esse tipo de coisas. Malta, por exemplo, esta liga da singatura já não era tão boa, porque só tem 3 equipas de alto objetivo, e tem 3 equipas de muito baixo objetivo. Portanto, não seria uma opção tão boa como as outras. Pronto, já perceberam mais ou menos a ideia. Vamos por último ver aqui como é que está aqui o Sdera, que é neste momento o top 1 mundial, como é que ele tem jogado nas suas ligas. Então eu vou clicar aqui, depois já vou ver mesmo a classificação dele, ele aqui, nas últimas ligas deles, dele, fez, o que interessa é aqui, os pontos de treinadores, as medalhas ainda estão em desenvolvimento, este ranking ainda não está bem, ainda estão a trabalhar nesse ranking. as medalhas é que interessa. Então, malta, ele nas últimas ligas tem feito a mesma coisa, portanto, objetivos muito baixinhos, liga da Croácia e Irlanda, são ligas de 10 equipas, e ele é objetivo 8, objetivo 9, e com isso consegue fazer ligas muito boas, malta, isto é uma liga, uma liga de 8 mil pontos numa liga de 10 equipas, é uma liga do outro mundo, é uma liga muitíssimo boa, muitíssimo boa, e isto é os pontos equivalentes a uma liga que corria bem, uma liga grande, e ele faz isto numa liga pequena, é uma coisa estranha até, um bocado estranho. Malta, vamos ver aqui como é que ele está na liga atual, isto é a liga dele que ele está a jogar para o ranking, ah, não posso ver, espera lá, deixa-me tentar fazer aqui uma coisa, ele tem a liga privada, ele tem a liga privada e não vai deixar ver, mas pronto, já se percebeu mais ou menos a ideia, eu vou só tentar fazer aqui outra vez, só para ver aqui. Nós aqui temos aqui um treinador português, malta, isto não liguem, isto é um treinador turco, mudou para a nacionalidade portuguesa, só para estar aqui um bocadinho em primeiro, mas ele nem sequer é da nossa comunidade, malta, é um treinador que está aqui infiltrado, portanto, o melhor treinador neste momento da nossa comunidade, neste momento só aparece a minha nacionalidade, que é os portugueses, mas da nossa comunidade, neste momento é o Messias Santista, malta, que está aqui em sexto, temos o Paulo Filipe Cunha em décimo quinto, também muito bem, o Special FCP, a conta secundária dele, na verdade isto é a terceira, até, em décimo oitavo mundial, e o Renato Pratas também anda aqui perto, olha que ele anda, Renato Pratas em 51, também está muito bem, malta, temos aqui vários treinadores, e aqui para baixo também encontramos outros, malta, aqui em baixo, temos aqui o Rui Silenoz, que está a descer, porque está inativo, Cristiano Macedo, Ant Carper, temos aqui vários treinadores, o Alfredo e o Stefan, este cá nem sequer é português, não sei, é José, por acaso não o conhecia, não conhecia este treinador, mas ele está muito bem, malta, ele está muito bem, é de um grupo que não é conhecido, ele está aqui meio perdido, malta, até é estranho, ele não estar, não estar num grupo de topo, que ele de facto é um treinador de topo, podia estar até num grupo, que quisesse, malta, que quisesse, pronto, basicamente, deu já para perceber a ideia, vou só aqui por último clicar no S-Tera, só para ver se consigo ver, para ver se conseguia ver a liga dele, só tentar a última tentativa, se eu não conseguir, está aqui, malta, isto é a última liga dele, ele está numa liga de 10 equipas, reparem, só treinadores inexperientes, malta, que é isto que ele gosta, e qualquer treinador que jogue para o ranking, é isto que gosta, portanto, ele está nesta liga, onde tem isto, são treinadores que nem sequer têm grupo, ou têm grupos muito maus, portanto, só treinadores inexperientes, e este aqui que está num grupo de topo, até lhe está a correr muito mal, não sei porquê, o que é suspeito, não é um treinador que normalmente está num grupo azul escuro, normalmente seria competente, portanto, isto até é suspeito, mas pronto, é assim mesmo, não se percebe, bem malta, então perceberam a ideia, malta, na minha opinião, na minha opinião, vale mais a pena ligas curtas, é aquilo que compensa mais, é aquilo que vos compensa mais, eu neste momento não jogo para o ranking, porque faço aqui os modos de carreiras, aqui com a malta, malta, os nossos vídeos diários, quem quiser pode acompanhar, por isso é que não faço, não jogo para o ranking dessa forma, malta, dessa forma, mas já joguei, e é algo muito divertido fazer, aconselho, mas pronto, neste momento agora estou aqui no nosso modo de carreira, malta, espero ter-vos ajudado, dar-vos aqui umas perspetivas diferentes, de como é que funciona jogar para o ranking, aqui no SM, e malta, estamos cá, da próxima vez, deixem o vosso likezinho, e subscrevam o canal, malta, que é muito importante, que eu conto com a ajuda de todos vós, malta, de todos vós, obrigado então, mais uma vez, por estarem aqui connosco, malta, já sabem, subscrevam o canal, deixem o vosso like, essa bolinha que eu deixei, é para vocês subscreverem de forma rápida, é só clicarem na bolinha, à direita tem outros dois vídeos, malta, dicas do SM, ou táticas, coisas que a gente fala, já sabem, vídeos especiais, sai dia 1, e dia 15, cada mês, nós temos os diários, que são o nosso modo de carreira, malta, grande abraço,